. . . . . Ela está concentrada, mas a queda chega . . . Chegando no verde . . . É a última chance da Rafa dividir o prêmio . . . Olha, no verde que ela cai . . . É no verde que ela cai . . . Ela está muito concentrada com o método minhoca . . . Olha . . . Que esvazio brincando . . . Vai Rafa . . . Vai Rafa . . . Está chegando . . . . Vai empatar . . . . Vai ganhar medalha . . . . Vai supeito Rafa . . . Agora que cai . . . . E na reda final vai cair . . . Cai . . . Joga a água nela . . . Vai Rafa . . . . Conseguiu . . . .